Olá Bernatico, tudo bem com vocês? Hoje é dia de resenha e hoje é dia de passar ouro nos cabelos, sim meu amor, passei ouro nos cabelos para deixar ele assim ó, com esse balanço, com essa leveza, com esse brilho, olha aí, mas antes de falar dessa maravilha, dessa máscara que eu estou apaixonada, tá? Não se esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar essa bendita sineta e o vídeo vai ser assim com alguém me beliscando, e claro né, já sabe, me segue aqui no meu insta que é o li.bonita e lá eu conto tudo em primeira mão para vocês, a resenha de hoje é dessa maravilha aqui, dessa nutrição que eu já providenciei pote de 1kg porque ela é sensacional, ouro, essa aqui é a Natomax, ouro terapia 24 quilates, ela é revitalização capilar, tecnologia extra brilho, máscara revitalizante, restauração e maciez, essa aqui foi um brinde, tá? Que eu ganhei da loja Like Cosméticos, veio numa caixinha tão bonitinha, né? E veio essa e veio o anabolizante que vai ter resenha para vocês aí em breve também, tá? E eu estou apaixonada por esta máscara. Gente, ela pode ter 40 graminhas, mas ela rendeu duas aplicações e ainda dá para eu fazer mais uma, né? Então, três aplicações nos meus bebê luxo. Ela é aquela máscara que parece que ela rende bastante. Gente, lavei meu cabelo com shampoo, como vocês sabem, vim eluvando o cabelo, mexa, mexa, tá? E deixei agir por aproximadamente 15 minutinhos nos fios. Enxaguei, condicionei, finalizei com a escova rotativa e olha, olha isso, olha esse resultado. Olha esse cabelo balanço que dá, gente, essa hidratação dá um brilho nos fios, olha. Dá um brilho sensacional nos fios. E é claro, né? Nutre bastante, o cabelo tá bem macio, bem gostoso de pegar, tá leve. E logo no enxaguei, você já sente já o cabelo assim, ó, desmaiar nas suas mãos. É sensacional o efeito que essa máscara dá no cabelo, olha. Olha isso, olha o brilho. Maravilhosamente maravilhosa. Eu vou tentar ler aqui para vocês, porque como ela é pequenininha, do tamanho de um botão, né? Tá difícil. Vamos lá. Indicada para todos os tipos de cabelos, a máscara revitalizante da Oruterapia hidrata profundamente os fios, repara as pontas duplas, previne contra o ressecamento e provoca uma explosão de brilho. Sua fórmula balanceada possui ativos como bio, ai, bio, eléxicos, composição e, não vou ler. Desculpa. Ai, deixa eu ver aqui. Óleos nutricionais, biotina, vitamina, dicopexo B, silicone, que, em conjunto, potencializa o brilho, proporcionando revitalização da fibra capilar e deixando o cabelo mais macio, mais maleável e com brilho extremo, olha. Gente, essa máscara é sensacional. Como eu falei a vocês, essa daqui foi brinde, mas tem pote de um quilo dela, tá? E é da marca Natru Max. Mas onde é que vocês encontram essa belezinha? Lá na Lai Cosméticos, tá? Vocês encontram o pote grande dela. É sensacional. Alguma de vocês já usaram essa maravilha? Se usou, deixa aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês, porque eu tô apaixonada por essa máscara e já encomendei o pote grande. Gente, ela é sensacional. Aqui tá com o cabelo opaco, o cabelo, sabe? Aquelas pontas duplas, aquelas pontas horríveis. Essa máscara ajuda a eliminar as pontas danificadas dos fios. Olha isso. Olha como tá minhas pontas. Pontas duplas não existe mais nesse cabelo, olha. Fora o brilho que ela dá nos fios. Além de fortalecê-los, é claro, né? Quando a gente cuida do cabelo e o cabelo cresce lindo e maravilhoso, representa. Então é isso aqui, meus amores. Mais uma resenha pra vocês, tá? Ouro nos cabelos, porque é vida, tá? Ai, eu tô me achando, passei ouro no cabelo. Essa aqui é a Ouro Terapia 24 Quilate da Natrumax, tá bom? Resenha aí pra vocês. Se gostar, é claro, né? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar essa bonita sineta, dar like neste vídeo. E é claro, deixa aqui seus comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Então é isso aí, meus amores. Um beijo e um cheiro. Fico com Deus. Bye. Que eu fui. O que foi? Fica apertando meu nariz. Fico com Deus, adai que você tá pagando a lupa, tá? Bye.